O Balan Geral começa com a triste notícia para o governador Valadares. Essa notícia é pesada. Morreu na manhã dessa quinta-feira, vítima de um acidente de moto, o empresário Simão Carlos Pereira, filho de 62 anos. O caso foi registrado na BR-259, em resplendor. Deixa eu chamar o Ivan aqui, para repercutir Ivan. Ivan, acidente de moto na BR-259, com uma pessoa notável, extremamente conhecida aqui em governador Valadares, em toda a região. Que tristeza para todos nós da cidade, Ivan. Boa tarde para você, amigo. Realmente, Nicomedes. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. Uma notícia muito, muito triste que chegou agora há pouco para o nosso departamento de jornalismo. Simão Carlos Pereira, filho, foi vítima de um acidente de trânsito na BR-259, próximo à cidade de resplendor. Ele estava a caminho do Espírito Santo, acompanhado de um grupo de motociclistas, quando, de acordo com o boletim de ocorrência, perdeu o controle da direção da motocicleta, bateu no guard-rail e, em seguida, atingiu uma cerca. Uma equipe do SAMU foi acionada e fez os primeiros socorros no local. Em seguida, encaminhou a vítima para o hospital na cidade de resplendor. Mas Simão não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade. Simão Carlos Pereira, filho, era muito, muito conhecido aqui na região leste de Minas Gerais. Ele vem de uma família tradicional e recebeu, durante a vida, apelidos carinhosos, como Simãozinho do Cartório e também Simãozinho do GV Folia, uma vez que ele é embaixador e fundador desta festa, que já fez muitos valadarenses e pessoas aqui da região, de cidades vizinhas, felizes. O jornalismo da TV Leste se solidariza com a família neste momento de dor e deseja as mais profundas condolências. Nico. Eu endosso suas palavras, Ivan, em nome aqui da direção da TV Leste, em nome do nosso time de jornalismo, nossos sentimentos aos familiares, e amigos, aos muitos amigos, inclusive aos colegas de rodagem, né, que estavam nessa jornada rumo ao Espírito Santo. Tem vários grupos aqui de pessoas que praticam esse esporte barra aventura, né, que é diante de uma moto com cilindrada bem avançada. Atravessar, tem um amigo, o Dr. Douglas, advogado, estou sempre falando nele aqui, às vezes vai ali em Sarduá e volta, tem um grupo que vai lá em Guarapari e volta, outro grupo, vai lá em Prado, na Bahia, já encontrei com vários lá, né, tem o delegado Êndio Rebouça, é um dos que pratica isso também, e outros tantos amigos que a gente tem aí. E é muito triste porque essa turma está acostumada já a fazer esse trajeto de ir e vir por essas rodovias da nossa região, né, e de forma fortuita, a gente não sabe, a perícia é que vai apontar ou que se tenha tido alguma falha no equipamento ou falha na rodovia, são três possibilidades sempre, né, falha no equipamento, no veículo, falha na rodovia, algum problema de reparo, ou falha da própria pessoa que conduz o veículo, né, aí é a cargo da perícia. A gente apenas lamenta, endossa o sentimento de pesar que o Ivan manifestou aqui, e é uma pessoa muito conhecida aqui na nossa região, né, muita gente já mandou mensagem ali, tá sabendo, tá sabendo, e a gente infelizmente tem que passar essa notícia para o governador Valadares. Que tristeza, que tristeza, né.